Para com isso, meu! Sai do quarto! Larissa! Tira a dificuldade! Eu volto! Amor! Não tô te ouvindo! Me acompanhe! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal. Agora são 1h08 da manhã. E o que acontece, meus amores? Não liguem, tá? Se eu tô de rímel, um pouquinho de pó, sobrancelha feita, porque eu tava sim fazendo maquiagem esse horário pra parecer bonita aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou bem vaidosinha, né? Então, mas nada a ver isso daí. Vamos prosseguir na trollagem de hoje. A Rúva, ela tá aqui em casa hoje. Ela tá passando a noite aqui. E eu resolvi esperar ela dormir, porque a gente tava assistindo o filme. Aí depois a gente foi lá pro quarto, porque ela tava sentindo sono. Sabe como é taurina, né? Aí o que acontece, meus amores? Agora, nesse exato momento, eu vou acordar ela. E vou praticamente falar pra ela ir dormir no outro quarto de solteiro, que é ali do lado. Vou falar, ah, eu não quero mais dormir com você hoje. Eu tô acordada até agora, porque eu não tô conseguindo dormir do seu lado. Não quero mais você aqui no mesmo quarto que eu. E eu vou começar... Será que ela se mexeu, gente? Peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Lula tá se mexendo. É que assim, ela tensou no ponto. Ela tem uma mexida ali. Ela tava com a cabeça pra cá, gente. Vai, cara. Mota, mota, mota. Mano, ela tem um sono Muito pesado E vou lá agora acordar ela Na verdade, vamos voltar lá já? Vamos começar a setelagem já? Vamos lá? Vou mandar ela ir pro quarto logo Bora, vamos acordar a princesinha Imagina a cara amassada Vem Vamos acordar? Oi? Oi? Acorda Vai Acorda Acorda Não é pra dormir Não aqui Eu não tô conseguindo dormir Pesadelo Pesadelo? Vem aqui na onde? Eu não tô conseguindo dormir com você aqui não Não tô conseguindo dormir com você aqui É sério Tô sem sono por causa que você tá do meu lado Não tô conseguindo dormir Como você estava aqui de boa comigo? Eu dormi aqui já acho que uns dois, três dias sozinha Não Me acostumei Vai ficar sem você aqui Marissa Como assim? Como assim? Não tô entendendo É Já dormi um dia sozinha, dois Me acostumei um dia sozinha, dois Me acostumei a ficar sem você, mano Como assim? Hum? Como assim? Como assim o quê? Hum? Vai Pra onde? Lá Pro outro quarto Como assim, Marissa? Se não, eu não vou Por quê? Hum? Vai pro outro quarto Tô falando sério, né? Você tava de boa dormindo aqui comigo? Eu não tava dormindo Olha pra minha cara Eu acho que tava dormindo Você dormiu e nem viu, ó Nem tirei a maquiagem ainda de hoje Lá Não sei se você tava sem maquiagem nenhuma Tá vendo? Você nem lembra de nada Mas por isso que eu quero que você vai pro outro quarto Você nem tá Se você tava sem maquiagem nenhuma A gente tirou uma junta Não é? Tá vendo? Você nem lembra Tô com amnésia Você que tá louca Eu tô louca É A gente tirou uma maquiagem junto, Marissa Vendo dormir aqui Eu tô louca, né? Oi, Marissa A gente tava assistindo filme ainda Vai falar que não tava Hum? Vai falar que não tava O quê? Assistindo filme A gente tava assistindo Isso eu lembro Você também lembra Graças a Deus Vai pro outro quarto Eu não quero você aqui De verdade mesmo Não consigo dormir com você aqui Nossa, Marissa Se sua namorada Você não consegue dormir comigo do seu lado Não mais Me acostumei a dormir sozinha Nossa, então você nunca mais dorme comigo? Não Por quê? Até me acostumar de novo Sei lá, mano Eu quero ficar sozinha Casa nova Tudo novo Eu quero ficar sozinha no quarto Semana Vai Senão eu vou Você não vai Você vai ficar aqui Vai Pai de frescura Deita aqui Tem certeza? Tenho Vai ficar aqui então Marissa, deita aqui e para Me frescura Beleza, então Marissa Não Dá aqui Dá aqui Vai Marissa, para Eu vou sem travesseira então Marissa, volta aqui Fica aí, você não quer sair? Não quer sair do meu próprio quarto? Volta aqui Não quer sair? Um Aqui? Pensando em mim, menina Marissa Marissa, para com isso Que frescura é essa? Que frescura o quê? Que frescura é essa? Frescura Você prefere dormir aqui Em uma cama que não tem nada Nem o quê? É Travesseiro direito Bota dormir que você nem está entendendo Travesseiro direito Do que dormir ali comigo No quentinho gostoso Com a sua namorada Vai lá Por quê? Larissa Por que você está fazendo isso? Não tem necessidade disso Vai Então, mano Se você não quer dormir comigo Por que você me chama para vir aqui? Por que você fala mais mensagem Que está com saudade de mim? Deixa eu dormir agora aqui então Por que você fala, Larissa? Já que você não quer sair de lá do meu quarto? Por que você fala? Porque agora não vai ser nosso mais Porque eu me acostumei a dormir sozinha Agora ela está morrendo de frio Então vai lá Vamos para lá? Pode ir lá Deixa eu tomar um frio Vamos Vai, mano Oxi, deixa eu aqui então Larissa, eu não vou ficar aqui sozinha Ah, está se importando com isso De ficar sozinha? Eu quero ficar sozinha Você também vai ter que ir agora, mano Pega um sim e abraça Não é Tem baita cachorro lá na cama Vai lá Nossa, você vai deixar ele dormindo sozinha então? Sai daqui, vai Ai, pelo amor de Deus Deixa eu ficar sozinha Vai logo Vai, mano Sai, vai, sai, mano Sai, vai Vai, sai Sai do quarto Sai do quarto Sai do quarto, mano Para com isso, meu Sai do quarto Larissa Sai Ó Para Sai do quarto, vai Chega Eu quero ficar sozinha Chega Chega de frescura Chega de palhaçada na minha cara Que palhaçada Ó Estava suportando demais Chega Né Palhaçada Vai, eu quero ficar sozinha É, palhaçada Você vai dormir aqui ou não vai? Vai Vai na onde, filha? Você não manda Dormir aqui comigo Eu não quero Você não vai me brigar Você vai Nossa, você quer que eu fique o dia inteira A noite inteira acordada? Pode ficar Eu não consigo dormir do seu lado Não consigo Então por que você está comigo? Se nem dormir do meu lado, você consegue? Sei lá Pode dormir Não quero dormir do seu lado, mãe Dormir mais de outro, então Não quer? Beleza Tchau Eu vou dormir aqui Valeu, pô Beleza Eu vou ficar aqui no frio mesmo Tá Tá bom, então Mano Que dó Vai ser assim, então? De quê? Desse jeito? Que jeito? Que jeito vai usar? Hum? Que jeito? Vai lá Por quê? Eu vou deitar aqui Você tem certeza? Uhum Tem Absoluto Vai lá Pode ir lá Vai lá dormir Larissa Pode ir lá dormir Por que você está fazendo isso? O que eu fiz para você? Não fiz nada Vai lá dormir Então Vai Tem necessidade disso? Vai lá dormir Tem certeza? Uhum Tem Gente do céu Mano, ela deitou na cama mesmo Gente, naquele quarto não tem nenhum Implendou um travesseiro Não tem nada ainda Vocês não tem noção o que eu estou fazendo Tá chorando? Tá chorando? Mano Tô lá 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 Ei Amor Amor Tô brincando com você Amor Tadinha 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 Tô, amor Tô brincando com você Por que você faz isso? Você também faz a mesma coisa comigo Você já me trollou tanto Viu? Tô que eu fiquei tão brava Mentira É verdade Assume aqui pro meu canal Que você já me trollou um monte Com cara de solo Tá com cara de solo mesmo Claro Você sabe muito bem que eu amo dormir de solado Você não desconfia de nada? Como isso? Mano Como você cai? Hein? Tá bom Eu não vou cair, mas Como você cai na astrologia? Mano Imagina do nada você tá dormindo E eu expulso você Você sabe que eu nunca fui assim? E por que que você caiu? Eu não sei Tá sensível? Uhum Meu Deus Gente, Dulce Eu não tô acreditando Isso para, boba Te amo Te amo, viu meu amor Pede like, amor E é isso aí, gente Eu gostei Tô morrendo de frio Vai lá então pro quarto Eu não gosto de Vai lá pro quarto, amor Pode ir lá pro quarto Nosso quarto E é isso, meus amores Essa foi a trollagem de hoje Se vocês gostaram Dê muito like Vocês pediram trollagem Então toma trollagem Na casa nova Beijão Dê sugestões de trollagens Aqui nos comentários Beleza? Que eu vou tá trazendo aqui pra vocês Tá? Só novidade Tchau, tchau Até a próxima Tchau